Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, faço parte do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Na aula de hoje nós vamos aprender a dançar. Vocês gostaram dessa temática? Então, dançar é importante. Dançar nos ajuda a trabalhar essa questão da mobilidade corporal. Dançar nos ajuda a equilibrar as nossas emoções. Então, dançar é uma terapia. Então, no ritmo de forró, nós vamos começar a dançar. Você daí e eu daqui. Então, vamos fazer essa aula dançando, dançando em casa. Então, coloque um forrozinho aí na sua casa e vamos dançar. Vamos mexer esse corpo, né? Vamos nos animar. Nós não podemos aglomerar, mas nos animar nós podemos sim. Então, vou colocar um forrozinho. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá e voou. Vamos lá. Então, veja aqui que a gente mexe o corpo. Para a direita e para a esquerda. Então, na nossa casa, a gente pode dançar um forrozinho. E eu não sei de todo mundo que é dançar. Maravilha. E aí, pode jogar os braços. Fechei as pernas. Veja que a gente mexe todo o corpo. Balançando a cabeça. Os braços. Os ombros. Para a direita e para a esquerda. Veja que a gente mexe todo o nosso corpo. A cabeça aos pés. Tão gostando? Tão mexendo daí? Então, a gente está no melhor momento. No país do forroz. Isso é tipo o país do forroz. Então, é o momento da gente mexer o nosso corpo. Nada de ficar parado. Sacando o pão, menino. Mexe. Mexe aí nos ombros. Os braços. As pernas. Jogando a cabeça para um lado e para o outro. Tão gostando? Tão gostando dessa alminha hoje? Dançando na sua casa? Que vontade de dançar, né? Mas não pode. Não pode enumerar. Mas pode dançar. Então, coloque o som na sua casa. E vocês podem fazer isso quando digam. Então, dançar em questão de saúde. Saúde física. Saúde mental. Então, nesse período junino, não fique sem se movimentar. Tem que dançar. Tem que movimentar. Mais um pouquinho. Vamos lá. Os ombros. Os braços. A cintura. As pernas. Vamos lá. Se tiver alguém aí em casa, hein? Pega aí, tá se torrindo. E aí? Estão gostando da aula? Maravilha. Eita, que somaça. Então, gente. A nossa aula hoje foi essa. Uma aula tão fácil. Uma aula maravilhosa. Que a gente mexeu. Que a gente mexeu a cabeça. Os braços. As pernas. Os pés. Que maravilha, né? É uma aula gostosa. Prazerosa. É uma aula que traz a tona. Nossa cultura. As festas juninas. As festas juninas. Tá dentro de nós, né? Nesse período a gente dançava muito. A gente comemorava muito. Mas por conta da corrida. E a gente só vai poder dançar em casa. Você daí e eu daqui. Não bastando da aula. E mexe, mexe. Então, nesse mesmo ritmo. Nós vamos encerrar nossa aula. Só no balanço. Só no balanço. Vamos lá. Um, dois, três. Já. Sacode. Maravilha. Então, gente. A nossa aula de hoje foi sobre. O que? Dançando em casa. Então, nós falamos hoje que a dança é importante. Para o nosso corpo. Para o nosso intelecto. A dança é importante. Para equilibrar as nossas emoções. É uma grande terapia. Então, vocês vão gravar um vídeo. Você dançando. Pedir a sua mãe. Ou seu pai. Ou alguém que esteja em casa. Gravar esse vídeo. E enviar para a sua professora do A.E. Você dançando. Vocês podem se caracterizar para dançar. Então, a nossa aula hoje foi dançando em casa. Então, gente. Tchau. Um grande beijo. Até a próxima aula. E aproveite as festas juninas. Tchau. Alô, mamãe, papai. Cuidador. É com você que eu quero falar. Então, a nossa aula de hoje teve como proposta estimular e reconhecer o autocuidado com o próprio corpo. Então, hoje nós praticamos, realizamos algumas atividades de alongamento. Práticas de alongamento. Então, qualquer dúvida, fala com o professor do A.E. Que ele vai dar as orientações que você precisa. Então, tchau. Até a próxima aula. Beijo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto